Gabriel Nascimento está ao vivo, volta ao vivo e vai explicar tudo pra gente. Ô Gabriel, onde ficam esses chamados ecopontos? E eu queria até, se eu não me engano, eu já intervisei vários presidentes da Limpurbe e o entulho tem que ser descartado, claro, de forma regular, em locais específicos e não é competência da própria Limpurbe, tá? Não tô passando pano pra Limpurbe, não. Como eu não vou passar pano também pra muito cidadão que é sujo e que muda a cidade. E se eu não me engano, a Limpurbe não é, digamos assim, obrigada a coletar entulhos em locais inapropriados. Mas você explica tudo pra gente, então, Gabriel, de volta aí. Bom dia mais uma vez, Casimiro. Esse ecoponto fica exatamente no bairro de Itapuã e como você bem pontuou, não é obrigação, mas o órgão acaba oferecendo meios pra que a população faça o descarte regular e esse é um espaço voltado pra isso. Fica em frente à sede do Bloco Afro Malé de Baleia, aqui nas imediações do Abaité, não tem erro. Funciona de 7 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sábado, e não apenas para resíduos da construção civil, como a placa bem indica, o famoso entulho, mas também materiais volumosos, móveis, estofados, geladeira, fogão, poda de árvore, além dos recicláveis. Denilson Mota vai chegando aqui pra me acompanhar porque tem bom exemplo na área, um caminhão que acabou de chegar, tá fazendo descarte regular, da forma correta, aqui a gente tem alumínio e essas casinhas, digamos, onde cada objeto é separado e tem o destino correto e evita, assim, portanto, de poluir a nossa capital baiana. Olha só o pessoal fazendo aqui o descarte, alumínio, tem madeira também, aqueles compensados. Alex é uma das pessoas que está fazendo esse trabalho, importante, hein, meu amigo, trazer para o lugar certo e evitar cenas, como a gente viu agora há pouco na reportagem de Lorena Dias. Bem-vindo ao QVP. É muito importante, né, alguns anos a gente viu a dificuldade que tinha aqui, né, esses lixos eram todos espalhados no chão, mas, graças a Deus, lançou esse ecoponto aqui, melhorou 100% para a comunidade. E pedir à nossa comunidade que tenha o respeito, jogue o lixo no lugar adequado, no lugar certo, né, porque aqui tem, próximo aqui é o Parque do Abaité, estou descartando entulho e lixo no Parque do Abaité, vizinho aqui, aí fica difícil. Fica quase impossível. Está aí, portanto, a dica e também o alerta para que em 2024 a gente seja mais cuidadoso, mais responsável e, acima de tudo, consciente com o meio ambiente. Eu vou conversar agora com a comunitária, a coordenadora de educação comunitária, essa minha amiga que está chegando aqui, Rosemary Mascarenhas, da Limpurbe. Bem-vinda ao QVP. Nós estamos mostrando aqui o ecoponto de Itapuã, mas há outros em Salvador e região metropolitana. Onde estão? Boa tarde, bom dia. Bom dia. Existem atualmente três ecopontos. Um localizado aqui no bairro de Itapuã, que fica na rua Alto de Abaité, em frente à sede do bloco Malê de Balê, e o outro no Itaigara, que fica localizado na rua Vanderlei de Pinho, atrás do hiperposto BR. E também o terceiro, que fica localizado na ilha de Bom Jesus dos Passos. E existe a previsão de entrega de mais três ecopontos na região do Mané do Dendê. Aqui só não funciona nos domingos e nos feriados. Nos demais dias as pessoas podem chegar assim, gratuitamente, livremente, sem qualquer restrição e deixar o material. Sim, das sete às dezessete horas, de segunda a sábado. Aqui, no ecoponto, são recebidos os resíduos da construção civil, no caso, em Túlio. Existe um limite diário que é até dois metros cúbicos, relacionado aos resíduos da construção civil, que equivale a 20 carrinhos de mão. Ultrapassando esse valor, a população deve contratar ali uma empresa responsável para o transporte e destinação ambientalmente adequada a esse tipo de resíduo. Além dos resíduos da construção civil, a população também pode entregar resíduos resíduos que são gerados no próprio domicílio, resíduos recicláveis, resíduos inservíveis e ou volumosos, que é sofá, fogão, geladeira, e também resíduos vegetais, como poda de árvores. Mas, cedo, eu falei sobre as caixas estacionárias, são essas amarelas que Denilson Mota mostrava há pouco. Por Salvador, são 55? Isso. Atualmente, existem 55 caixas que estão instaladas em bairros que existem uma maior incidência de descarte regular de entulho. Há exemplos de Bairro da Paz, Engenharia do Velho da Federação, Parip, API, entre outros. Essas caixas ficam localizadas nesses bairros. Rosemary, muitíssimo obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Está aí, portanto, o caminho certo para você que acompanha o QVP fazer o descarte regular aqui em Salvador e região metropolitana. Lembrando, Casemiro, que dados da própria Limpurbe indicam que todo mês há uma média de 61 mil toneladas de entulho retiradas das ruas da cidade. Então, é muita coisa, é muita falta de respeito. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Gabriel. Vamos ter respeito e mais consciência. Eu já mostrei aqui no programa denúncias de moradores que fazem o seguinte. Descartam o entulho de forma irregular e pior, na porta da casa dos outros, pegam o carro até o caminhãozinho e levam para jogar em outra rua, em outro bairro. Então, ande mais e jogue no lugar certo. Faça o descarte regular dentro da sua consciência. Falo sempre, a Limpurbe tem que trabalhar. É obrigação, obrigação. Sai do nosso bolso, agora o cidadão também.